Olá pessoas, sejam bem vindos a mais um episódio de Corpse Party Quem vos fala é o Molusquete, vamos seguir de onde nós estávamos? A gente escutou umas vozes aqui, estamos jogando com a Ayumi né A ameaça pra amanhã é quase uma certeza Se você tá vivo agora, confie que você estaria vivo então Se eu chamar, se a Tachibana se virar pelo dia do dever amanhã Eu quero ir de volta pra sala de aula Eu odeio a ideia de que isso não possa ser possível novamente Eu juro que eu farei meu trabalho de casa mais sério de agora em diante Tá jogando pelo tamanho e parece o estudante de um menino júnior Seikotanaka Ó o corredor aquele que se estica Olha só Eita, tem uma coisinha ali Olha, não foi onde o menino caiu Quando alguma coisa pega os seus olhos, como um pôster na parede e o item no chão Caminhe sobre e examine, nunca desisto Tá, subitamente assim Don't surrender Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui A entrada parece que não vai abrir né Tudo fechadinho, bem trancado Tá Quando você morrer, amaldiçoado por esse lugar Sua experiência de dor e sofrimento será do momento Tá, isso aqui a gente já viu também né Tá, parece que não tem nada nessa sala Interessante que com alguns personagens essa sala é com a luz acesa Com outras é com a luz apagada, tá ligado Varia muito personagem pra personagem Interessante Tá bom, vamos lá Vamos seguir Vamos subir Nossa, tem alguém sem cabeça ali mano Primeiro vamos vir pra cá O que a gente pode descobrir pra cá Parabéns por ter chegado Nossos parabéns né Mais gratos a gente pode oferecer pra você Parabéns por estar chegando A gente ficará ansioso esperando a sua morte Assim que todo mundo estiver morto Não seremos capazes de se encontrar novamente Então a conquista começa Ai que delícia Mas todo mundo morrer juntinho Meu Deus, alguém foi arremessado contra a parede Vamos começar explorando lá em cima Então eu prefiro ver alguém sem cabeça Do que alguém destroçado Né Vamos pensar uma coisa mais tranquilinha Ok, tem um papel Bom, Yuma eu acho que foi o mais longo que você pode ir Exaustão foi colocada Parece que é o fim da linha Minha colega de aula tomou em Mizuki e subiu Na volta do corredor Escorregou na madeira pra fora da escola Faz três dias agora E ela ainda não voltou Durante esse tempo A gente ficou trancado aqui Sendo perseguido pro fantasma Uma garota que não tinha Abaixo do seu queixo E eu não fui o único que torci meu calcanhar Mas também ganhei cortes De vidro sobre meus punhos Então eu não tenho condições de continuar correndo Eu continuo ouvindo seu passe Snip, snip Ah, o tec-tec da tesoura Em todo lugar que eu for Eu não posso dizer se isso é real Ou se isso apenas está nos meus ouvidos Eu gostaria já de morrer Pra que eu possa finalmente descansar Talvez eu possa ter minha cabeça cortada Como Com a mandíbula arrancada Que nem ela Parece que apenas morreu Algumas horas atrás Minutos atrás Caraca, mano Isso dói, dói tanto Mesmo na morte Continua doendo Agora e sempre Tá porra menor Tá Nós temos aqui O closet Aparentemente não vai abrir Pô, esse negócio de que morreu recentemente Me assusta Porque se morreu recentemente O assassino Ou assassina Da tesoura Devem estar aqui na mesma Nesse mesmo espaço fechado Que eu, né Aí não é uma parada legal não Tá Vamos ter que descer e procurar lá O maluco que a gente viu Arremessado na parede Caramba, mano As coisas só vão Ficando piores, né E que legal Tá, vamos ali ver o maluco Que foi arremessado na parede Tem um corpo É um estudante Do meio caminho, né As turmas ali Do meio caminho Parece que ele apenas Morreu algumas horas Minutos Até momentos atrás O Sukumai e Bana Ih, tem um save point aqui Vamos salvar Não sabemos O que pode acontecer, né Mas tô sentindo Que vai dar ruim Tem um balde Que tá vazio Tem um papel no chão Tem uma coisa que eu aprendi De tudo isso As crianças são vítimas também Não é culpa Não é culpa delas Por estarem aqui Eles não são aqueles Os quais a gente deve Já Os assassinos Que criaram Esse ciclo De ressentimento E crueldade Eles são Os verdadeiros inimigos Caraca É verdade, né Gente, porque Crianças também Foram parar Aqui nesse lugar Se eu fechar Aqui o negócio Que apareceu E aí As crianças também São vítimas Desse ciclo De crueldade Mas o maior mistério Da menina Do vestido vermelho Ali a porta Abriu Ali atrás Tá Aqui o sequestrador Não vem a porta Aqui de trás Eu estou tão Feliz Que a gente pode Se encontrar Antes da gente morrer A gente colocar Essa jornada Junto Segurando as mãos Para sempre Não tem nada Para se assustar Mais que a gente Chegou aqui A gente sabe Quantas das nossas vidas Porque a gente Felizmente Achou Nossa alma gêmea Para achar Outra entre Todos os peixes No oceano Para as nossas mães Nossos pais Levem no coração Nós morremos Feliz E não queremos Por nada E quando nós finalmente Passarmos Para o outro lado Toda a nossa dor Se irá embora Nós finalmente Estaremos no céu E curtindo Para sempre Nosso único arrependimento É a dor da nossa morte Vai causar Para vocês Mas um dia Nós nos encontraremos Novamente Num lugar Dourado Para sempre Lexer Da escola De ensino médio Lexer Sênior Classe 3-2 Rotaru Kanzaki Classe 2-4 Mayuto Minotagawa Um casalzinho Morreu junto Que bonito Tem um grafite Idiotas Não tem como Ir para o céu Daqui Os dois corpos Aqui estão no chão Parece que eles morreram Mão a mão E eles estão Cheios de ossos Com as mãos Juntas até agora Tá Parece que a alavanca Também não vai mexer Bonitinho né mano O casal morreu junto Se é para morrer Num lugar merda assim Morre com alguém Que tu ama De mãozinha dada Encaixa direitinho Para os ossos Ai meu calcanhar As mãos da Yumi Caíram no meio De um mar De vidros Quebrados no chão A pele Entre o dedo Da sua mão Foi cortada Ah Tá sangrando muito Apenas se eu achar Um Apenas se eu achar Apenas se eu achar Apenas se eu achar Que eu sou anêmica Ontem também Bom tempo Começando agora Nada bom Eu preciso sentar E fazer alguma coisa Ai que legal Eu tô sangrando né Onde é que eu posso ir Tá Não é como se a gente Fosse resgatado Algo do tipo Nem bebê Nem roupa Nem bebê Então vem A gente estará esperando Por você Será divertido Tem muitas maneiras De morrer Imagine as possibilidades Tá Nós estaremos esperando Afinal Esperando para dar Boas ventas para você Cala a boca Cala a boca Tem alguma coisa aqui Não tem um save point Vamos salvar né Por garantia Tá Os livros Maior do que os outros Vamos ler um livro As gerações cardinais Tá Coloquem Clock Face Com divisões adicionais Colocada Entre a mímica De duas Começando do rato Ligado ao norte Os outros 12 signos Do zodíaco chinês Devem ser colocados Na volta do compasso O rato O boi O tigre O coelho Dragão Cobra Cavalo Ren Não lembro que é Ren Macaco Rooster Cachorro Porco Então de volta ao rato Tá É a direção da tela Do zodíaco Nosso relógio Norte Então o rato é meio dia Este Coelho Isso aqui parece Ser um enígrima Né mano A porta parece fixada Deu assassinato aqui Sobre alguns meses Os paradeiros das crianças Achados É pior do que Esses paradeiros aqui A gente já A gente já viu né A gente já leu Tudo isso Com outras pessoas Que passaram Por aqui Ok Não sei porque tem informações Do zodíaco Talvez a gente tenha que usar isso Como um chave Para algum Código O enigma Adiante Curioso Puta que pariu Não dá da gente seguir Talvez eu tenha que Ir para a enfermaria Então vamos lá gente Caramba É por aqui né As coisas vão ficando Cada vez Peores Uma força Tá empurrando você Prevenindo de você Passar Caralho Não vamos por aqui Então gente Vamos seguir outro caminho Tá porra Menor Não vai ser hoje não Tá O balde não vai nos ajudar Nada né Apesar da gente Tá sangrando É bom a gente salvar Isso aqui né Beleza Um amiguinho Destroçado ali né Mais um dia normal Nessa escola Multidimensional Acho que subindo A gente não consegue Nada né Mas não custa Tentar Dói tanto Menino na morte Dói Acho que Ir pela esquerda Que não vai dar Não Vou tentar ir pelo caminho De onde a gente Veio no início né Talvez tenha alguma Coisa pra nós Alguma solução Que isso Quem é que deu risadinha Vocês escutaram a risadinha macabra né Caramba Caramba Tá Acho que aqui tem Enfermaria Posso me tratar Aqui né Porra essa Tem uma boneca Antiga aqui Pegar ela Vamos Boneca Antiga Pagui macabro O que a minha vela Tá fazendo aqui Eu tenho certeza Que eu deixei lá fora No corredor Como alguém moveu ela Melhor não querer saber Tá tem um papel Não vamos ler Um artigo Relações públicas de Tenjin A luz e os lados escuridões De Heavlin Host Escola elemental Do diretor Takamine Yanagi Hori O chão foi quebrado No município de Tenjin Na escola elemental No prédio em 1952 Rapidamente se tornou um orgulho Pra cidade E a escola De funcional fundamental Estava com Nas linhas de Tenjin Na fronteira Em construção Escolas de ensino Fundamental São São conhecidas Pela vizinhança Dessas cidades Para as aulas Mas em particular Heavlin Host Realmente foi Enviada por Deus É uma posição Bem feita Do diretor Para esse Novo instituto De aprendizagem Foi premiada Do nome chamado Takamine Yanagi Hori Parece que tinham Várias escolas De ensino fundamental Que era normal Mas de ensino médio Era mais rara Yanagi Hori Rapidamente se tornou Popular Entre as pessoas Da cidade Pela sua personalidade Carismática Seu trabalho ético E firme Era um justo Com as políticas Descolares Registros E tudo por trás E tudo por trás Da capacidade Da escola Necessitando Necessitando Frequentemente De mesa E escadeiras Para a expansão Dos prédios Essencialmente O Yanagi Hori Se dedicou Demais Heveline Hori Heveline Hori Se tornou Um ponto importante Na vida Da cidade De Tenjin Mas tudo isso Começou a mudar Num dia terrível Com um incidente Que seria colocado Em fase Do O início Da grande desgraça De Heveline Hori Aí foi tudo apagado O jornal Para nesse ponto Parece que Heveline Hori Que é essa escola Que a gente está Ela era muito famosa E era importante Para a cidade pequena Mas parece que Os incidentes dela Acabaram ferrando Com tudo Não tem nada Aqui para trancar O meu sangue Para de tesouros Tem um espírito Aqui Oi É melhor eu voltar Quietinha E vamos sair Não queremos conversar Com espíritos Eu não posso Ir por esse caminho Eu não posso Ver o Suzumoto Assim Eu me sinto Como se eu fosse Perder minha mente Será que eu posso Falar com o espírito Devemos né Trocar uma ideia Não temos muito O que perder A gente tem a vida Mas não tem muito O que fazer Não pare Você Não posso Não pare Você não pode Se encontrar Com você O moleque levantou Eu vi que o moleque Levantou da cama Vocês viram né Eu não posso Seguir por esse caminho Vou ter que voltar Não tem muita escolha Por que Eu só queria Trocar uma ideia Com o moleque Ali O que está vindo Parece que A boneca De Mika Telefone Está definitivamente Próxima Essa boneca Está fazendo barulho Novamente Que porra é essa Não vamos Por esse caminho Melhor voltar Para a sala 1A Ah Tem que voltar Para a sala de aula Do nada Né mano Ok Só voltar Para a sala de aula Não tem muito segredo O cara que foi Arremessado Contra uma parede Vamos salgar isso Segundo andar Do prédio Provavelmente Não é para essa sala Essa sala Ah Essa aqui é a sala 1A Sim Ninguém respondeu ainda Será que alguém Viu Minha mensagem Tem vidros Aqui E tudo mais Parece que não tem Nada para cá Aqui Onde a gente Encontrou O casal Não tem nada No corpo Tudo isso aqui A gente já leu E também não tem nada Ela queria voltar Para a sala 1A Cá nós estamos Na sala 1A Mas o que eu tenho Que fazer Na sala 1A Sala 1A Nada foi adicionada A carta que eu escrevi Né Vamos tentar Entrar pela parte Debaixo da sala E se a gente Encontra alguma coisa Eu queria entender Que porra é essa De barulho Que essa boneca Está fazendo Tem um papel Aqui Tá Tudo que aprendi As crianças São vítimas Tá Isso aqui A gente já Já tinha lido Vamos seguindo Aqui para cima Você é uma mentirosa 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 Aqueles espíritos Não deram Não deram Alguma ferrada Sobre O estúpido Assassino Me dê de volta Suzumoto Eu disse antes Que direi novamente Sua voz realmente Viaja Ah Kishinuma Você está bem Shinozaki Você é que Deveria ter falado Que diabos Aconteceu com você Tem sangue Em tudo que é lugar Bom Assim que eu Virei a esquina Antes Eu fiquei trancado Eu fui atacado Por trás Mas eu estou bem Não se preocupe Exatamente onde Eu estava trancado Numa pequena sala Os espíritos de criança Estavam lá Um cara realmente Muito grande Com o martelo Como você saiu de lá Bom Depois de um pouco Naquela sala Eu perdi a consciência Novamente E quando eu acordei Eu estava no corredor Do primeiro andar Então alguma coisa Os braços fechados Darão a forma Das suas boas almas Isso não deve ser capaz De deixar a sua existência A gente tem que ouvir Os pedidos dos mortos E isso não vai ajudar A gente nada O tipo de pessoa Nós estamos lidando De qualquer maneira O cara com o martelo Que atacou você É o assassino delas Você está falando sério? Parece que ele teve Um ataque violento Na sua morte E bom Seus braços Vêm indiscriminadamente Então A primeira coisa Que vocês devem fazer Deve ser Cuidar do seu comportamento E como a gente tem que fazer isso? Baseado na pesquisa Do meu mentor Essa boneca antiga Que você tem em mãos Deve ser um bom lugar Para começar Ela pertenceu A ele na sua vida Ele Foi dado para ele Pela sua mãe E relatado Que Ele responde A ela Se manter A uma mente elevada No seu coração Em equilíbrio Certamente Deve estar Eu tenho certeza Que ele deve estar Procurando por isso Espera um segundo Quem é o seu mentor? Meus Problemas pessoais Não são sua preocupação O que está acontecendo? Me desculpe sobre isso Então Tudo que vocês precisam fazer É achar o corpo do homem E os seus Ou seus restos A qualquer custo Eles devem estar No prédio da escola Em algum lugar Deve estar no porão E se você achar ele Retorne a boneca Para o seu lado E tudo Estará bem O que é o seu lado? O que é o seu lado? O que é o seu lado? A senhora Saiu O Naki? Seu amigo da morte É a sua própria Sua própria culpa O que diabos Foi tudo isso? A gente realmente Acredita numa palavra Que ela disse? Talvez não Mas é um bom lugar Para começar De qualquer maneira Anteriormente Eu estava Passando pelo primeiro andar E uma boneca Começou a chorar Chorando alto Sério Deixe dizer para você Tenho certeza Que eu não vi Esse tipo de coisa Pela volta Bom A gente deve ser capaz De usar como Um dispositivo de procura Pode nos levar Para algum lugar Aliás Vamos indo Ok? Ou você pode Como está sua cabeça? Uau Essa foi realmente Uma pancada Que você tomou Um cara tinha Uma mira ruim Mas Me acertou Minha cabeça Com muita força Se ele fosse Mais preciso Eu já estaria morto Com certeza Droga Assassino de crianças Você tem sorte Ah eu pulei Parte do seu closet Eu Entendi Eu acho que devo ser grato Pela sua obsessão Com o horror Afinal Tá Pelo visto A gente vai jogar Com eles agora E vamos seguir Em busca De onde a bonequinha Vai nos guiar Provavelmente a bonequinha Vai nos guiar Que deve ser Onde deve Tá o corpo Do cara No porão Que é uma das portas Inacessíveis Desse jogo Mas vamos fazer isso No próximo episódio Espero que você tenha gostado De mais episódios Corpus Party Galera Um abraço Vamos ver como as coisas vão ficando Valeu E falou Tchau 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 Tchau